Eita, calor da m... Ô, Tami, e a antiga? Oxe, é o quê? Olha pra mim, eu sou afinzão de você, Tami. Não fiquei sabendo que você me acha feio, velho. Eu achei que quem te falou que eu te acho feio. Eita, você não acha não, é, mano? Acho, eu só quero saber quem te falou. Não importa, o importante é que você fala em árabe. Boa lipó gostosa! Que maravilhosa! Ai, que chama! Eu acho que eu tô grávida. Eu tô grávida, não pode. Ai, ai! Eu tô sentindo a dor! Que dor de câmera! Eu tô de parte! Você é doida, fica aí que eu vou chamar o médico. Não, peraí, liga pra ele, é melhor! Eu não posso ligar porque ele é meu amigo, ele só atende pessoalmente. Ele é ótimo, fique aí. Eu vou no médico, eu não demoro. Eu já volto! Já volto logo! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Quinze anos depois... Quero saber quem é a praga que tá destruindo a minha planta! Voltei, ó meu amor! Ainda trouxe a planta pra você, olha! Caraca! Quem é vivo sempre aparece, né, Saraiva? Calma! Quer dizer, Saraiva, que tu foi chamar um médico e somou 15 anos depois sua peste! É médico do SUS e a fila tá enorme! Merda! Sai, sai! Sai, sai! Peraí que eu vou te apresentar o seu filho! Filho, filho! Oi, Marquinhos! Oi, mãe! Eita porra! Esse é o ladrão! Esse aqui é o seu pai! Pai? Filho! Não é você, meu pai! Ele que é meu filho! É ele mesmo! Só eu! Então você tá aqui do meu ladinho agora, né? Tô emocionado, minha filha! Tô emocionado! Eu demorei quinze anos te esperando e eu te fazer só uma pergunta muito importante! Mãe, aproveite que eu te amo! Fale o que você quiser pro seu pai! Você me empresta vinte reais! Vai trabalhar, vagabundo! Pô puxou a mãe! Com todo respeito! Depois se dão pixi! Aliás, não! Aliás, não dá pixi não! Você vai trabalhar pro seu pai! Vai capinar pesado! Paga reais! Vinte quanto aí! Vou te enviar! No nome de Jesus, pai, eu te falo uma coisa! Seu filho não tem condições físicas! Ele tá capitão no quintal, não! Na verdade, eu não nasci pra essas coisas não, pai! É delicado! Você quer dinheiro fácil? Eu vou levar e roubar! Aí você encontra dinheiro fácil roubando! Quer ir roubar? Porque fora isso, é só trabalhando, meu! Uma boa ideia, meu pai! Tá maluca? É aqui também, eu tô com saudade, meu amor! Eu vou levar o pé! 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 Caramba, salto! Vai passando tudo que você tem de valor mesmo! Meu jovem! Vai assaltar um pobre cego, meu jovem! Eita, você é cego, eu sou cego! E você sabe que assalto a cego vai passar anos de azar! Não, eu tô cheio de azar já! Eu tô passando necessidade, cara! E tá visível mesmo, você tá todo acabadinho! Faz anos que eu não como um grão de arroz Poxa, vai comer hoje, sabe por quê? Porque seu amigo tá aqui, vou te dar esse dinheiro aqui Se eu compro um negócio de um pão aí Só dois reais, dois reais, não dá pra nada, não dá nem pra um pão Calma, calma, calma aqui, seu parceiro tá aqui Tem esse dinheirinho aqui também, se eu compro uma cesta básica pro senhor Gostei Ou é porque meu coração não aguenta, eu não consigo ver um capenga assim pela rua não Eu não consigo ver um capenga assim pela rua não Ai, seu otário, tu és na visão Não Eita, tem uma galinha aqui Agora o meu assalto vai dar certo de verdade, pivete Vou pegar, ó lá Ai, solta! Joveu, solta! Ai, meu braço! Puxa! O que foi, meu filho? O cachorro comeu meu braço! Tá sério! Tá sangrando muito, meu pai do céu! Eu vou chamar o médico! Não! Lige pro médico aí! É porque tá grave demais! E o médico só vai atender se eu falar pra isso Eu não demoro não! Tem dois segundos, eu não demoro! Eu já vou! De novo? Não! Eita, você não acha não, né? Acho, eu só quero saber quem te falou Não, não quero aí! Tô aqui pra te auxiliar a tomar esse dinheiro aqui, vacuo Aí, ó Dois reais, meu! Coroto! Dois reais não dá ver pro pão! Toma esse dinheiro, tudo é mal! Entre becos e vielas encontrei minha donzela, mãe! Eu sou afinzão de você, viu mãe? Mas... Eita, entre becos... Eu não vim pra cá, não! Então como é que você vai me virar assim? E eu vou fazer assim, é? E como é que eu vou vir... E como é que eu vou fazer assim? Minha donzela, viu? Me escute aí! Mas vem aqui! Quem foi que falou pra você que eu sou feio? Eu não sei! Não sei nada! Como é que vai... Vem aqui! Vem aqui, eu tô... Quem te falou que eu te acho feio? Eita, você não me acha não, né? Acho! Eu só quero saber quem te falou! Não importa não! Entre becos e vielas, eu... Eu tô aqui pra te ajudar, coroa! Toma esse dinheiro aqui, ó, coroa! Bostos e viaj...